Olha, Liel, agora são 22 horas e 53 minutos e mais uma situação lamentável acontecendo aqui no município de Icaquau. Incêndios. A gente vem acompanhando isso há vários dias. O período de seca contribui ainda mais para quem coloca fogo em pastagens, em vegetação. E no dia de hoje não foi diferente. Aqui no bairro Alphaville, os moradores, inclusive, estão aqui. Alguns acabaram de chegar da igreja e se depararam com essa situação e tiveram que agir rapidamente para evitar que o fogo se alastrasse ainda mais aqui por essa localidade. Os moradores estão revoltados porque poderia acontecer uma situação pior, uma tragédia, passando essas chamas para algumas residências aqui nas proximidades, até mesmo para alguns pastos onde tem alguns animais. E tudo isso vem ocasionando algumas situações, doenças respiratórias, período de pandemia, e isso tudo é um agravante à população. Nós estivemos conversando com algumas pessoas aqui e eles nos deram detalhes dessa situação e também expressaram a revolta com essa falta de respeito com os moradores. A gente chegou da igreja agora há pouco, exatamente às 9 horas da noite, às 21 horas, e alguém da sociedade passou, não sei se foi com isqueira ou com um objeto que coloca fogo, meteram fogo no capim que estava logo ao lado e para não agredir o nosso passo, com os animais que tem na propriedade, a gente veio correndo com folha de coco e tal, apagamos fogo com a ajuda da sociedade também, alguns vizinhos nossos. E é isso que aconteceu aí. Estamos aí com a barbaridade, bastante fumaça, poluição para os vizinhos, para a sociedade. Muito prejudicial para a saúde, tanto minha, tanto sua, tanto da sociedade, tanto da população. Ainda mais na pandemia dessa que a gente está, né? Já não tem, como fala assim, muito recurso da saúde, que estão envolvidos tudo dentro de outra situação que a gente tem consciência.